Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa Lecrim, se você não me conhece, e esse aqui é o meu canal. E hoje eu vim falar pra vocês, na verdade eu vim mostrar pra vocês, o processo de troca de cordas de culé. E o culé que eu usei nesse vídeo foi o KPS21, que é um Soprano Pineapple da Karai. E as cordas que eu usei foram cordas da Magma. Eu recebi dois conjuntos de cordas, um pra concert, que é a Special Black Nylon, e a Special Pink Nylon. E eu recebi da Prime Music Brasil, e eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Eles são distribuidora no Brasil, das cordas Magma. E também tem pra venda no site www.tuk.com.br, que eu também vou deixar aqui o link das cordas que eu vou usar nesse vídeo, que são as Special Pink Nylon. Vou deixar o link pra compra aqui na caixa de descrição. E é isso. Antes de mais nada, eu vou te lembrar, se você não me conhece, vai ter que esperar pra fazer isso, mas tudo bem, se você já me conhece, você só lembra de deixar teu like aqui, caso você goste desse vídeo. E se você não me conhece, se inscreve, que aí você passa a me conhecer. Na verdade, você pode assistir os outros vídeos antes de se inscrever, mas eu acho que você vai gostar, então assim. Então, vamos lá, botar a mão na massa e trocar as cordas desse ukulele. Antes de mais nada, obviamente, eu tirei as cordas usadas do ukulele com o auxílio de um encordoador, que é uma mão na roda, porque é muito chato você tirar as cordas manualmente. Rodar a tarraxa manualmente cansa demais o pulso. Então, com o auxílio desse encordoador, fica muito mais fácil, muito mais rápido também. E aí, depois eu limpei o ukulele com uma flanela seca e limpa, porque os meus ukuleles ficam dentro das capas. Então, eles não ficam tão sujos, nem acumulam tanta poeira. Mas mesmo assim, fica com um pouquinho de poeira de vez em quando, e eu só usei a flanela sem nada, porque era o suficiente. E aí estão as cordas da Magma, as Special Pink Nylon, as quatro certinhas. E nesse ukulele, pra você colocar a corda, você tem que dar um nozinho na ponta e encaixar na ponte. Tem um buraquinho, que é só você enfiar o nozinho, e aí você encaixa bonitinho a corda, pra poder girar na tarraxa. Aí você dá um jeito do nó ficar bem apertadinho. Eu usei o dente mesmo, não recomendo, mas eu usei o dente. E aí você encaixa no ukulele. E prende a corda. E aí que tá o pulo do gato, que também é uma surra pra conseguir fazer. Eu peguei essa dica com o Lukle Lealdo, que é cifras, e vou tentar explicar. Você vai passar a ponta da corda por baixo da corda que vem no braço. Que vem no braço não, que vem do braço. E aí você vai ter certeza de que essa ponta tá passando por baixo. E aí você vai girar um pouquinho. E depois você vai passar ela por cima da corda que tá vindo do braço. E aí você vai girar mais um pouco. E aí vai ficar ela entre a corda de cima e a corda de baixo. É basicamente assim que vai ficar. E aí eu tô mostrando mais uma vez. Dá um nozinho na ponta, encaixa na ponte. Passa a ponta por baixo da corda que tá vindo do braço. Você certifica de que a ponta tá passando por baixo da corda que vem do braço. E aí depois você passa por cima e rota mais um pouco. E aqui está já o preler com as cordas trocadas. Eu deixei esses rolinhos aqui e sobrar um pouquinho. Porque ele ainda não pegou firme a afinação, né? Porque quando você troca de corda, ele demora um pouquinho pra segurar a afinação certinho. Então eu deixei esses excessos que depois eu vou tirar. E aqui ó, pra vocês terem uma noção de como é rosa, é bem rosa o conjunto. E eu fiquei apaixonada. E olha que eu nem sou uma pessoa que gosta muito de rosa. Mas eu achei tão bonitinha porque eu gosto de coisas diferentes. Então assim, quando eu vi que tinha a corda cor de rosa, eu falei, ah, eu não quero. E eles me mandaram e eu adorei. E agora eu vou tocar um pouquinho pra vocês saberem como é que é o som desse instrumento com essas cordas. Bom, o que eu achei é que deu pra vocês. É um pouquinho mais de brilho do que as cordas que vieram de fábrica nesse ukulele. E deixou o som um pouco mais aberto. Fora que, cara, é muito estiloso esse ukulele com essas cordas cor de rosa. E em questão de durabilidade, o Ari do canal Ukulele Fácil para Todos diz que dura bem. Só que eu, como eu acabei de colocar, eu não tenho essa filmação pra dar. Mas eu vou deixar o vídeo indicado aqui do Ari pra vocês verem ele falando também dessas cordas da Magma. E uma coisa que ele disse que é real, que é o custo-benefício. Então, assim, é uma corda muito boa, com valor muito bom pra você comprar. E é isso. Acho que a minha resenha era tudo que eu tinha pra falar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer também, deixa aqui. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.